Por onde andam os seus sonhos? Reveja-nos, lhe perde-os. Quero despertar nos corações. A capacidade de ver cada um é de os sonhos. E notar os seus ideais. Sempre vejo mesmo que dão salvo ao suco e ao maior interessado em nossa felicidade. Andam por onde andam os seus sonhos. Ediria Silva. Se um SIC tem uma vida acelerada, o débito direto é a maior forma de esbarcarção nova todos os meses. É rápido e prático. Basta inscrever-nos no site benfeitor.ancolnova.pt e ligar para 249-520-600. Então, torne-se um benfeitor e evangelizador. É muito simples. Pelo débito direto, em que tem garantia que a sua contribuição será feita todos os meses, sem precisar de sair de casa. Pelo débito direto, pode evangelizar com a canção nova e ter mais tempo para ficar ao lado das pessoas que amam. Doutor em evangelização. A sua fé é transformar vidas. das páginas da bíblia para os padrinhos. A história do rei Davi, agora em mangá. Aventura do começo ao fim. Proposição de Saúde Produtos não são nova. Presentes que transformam vidas. Legenda Adriana Zanotto